Bora seguir em frente? Bora pra praia agora? Chegou a hora de voar com os ventos do litoral, porque o Piauí tá cada vez mais perto de conquistar o topo do mundo no Kitsanf. O piauiense Manuel Soares, o Pissarrinha, tá aí ele, garoto lá de Barra Grande, conquistou esse final de semana a segunda etapa do Circuito Mundial de Freestyle, principal evento da modalidade, foi disputado lá na Arábia Saudita, agora entre os dias 18 e 23 de outubro. O Pissarrinha venceu nessa etapa um francês, um italiano, um colombiano e está cada vez mais perto do título de campeão do mundo. O piauiense também venceu a primeira etapa do Circuito em cima de outro brasileiro, o cearense já tetracampeão mundial Carlos Mário. Com mais essa vitória, o Pissarrinha chega aí com moral e com tranquilidade, né, pra última etapa do Circuito Mundial de Freestyle no Kitsanf, que será disputado no próximo mês, entre os dias 8 e 12 de novembro. Dessa vez vai ser aqui pertinho, do lado, no estado do Ceará. Muito legal, né, não? Parabéns ao Pissarrinha. Eu fico, fiquei muito feliz, eu sou suspeito pra falar, porque eu conheci o Pissarrinha ainda criança, quando eu fui fazer uma matéria lá em Barra Grande, há alguns anos atrás, Frank, não é muito tempo não, nós fomos lá contar a história tanto do Carlos Mário, também conhecido como bebê, que na época ele já era o melhor do mundo da modalidade e aproveitamos também pra visitar e conhecer o projeto social Vivo Kitesurf, onde o Pissarrinha começou. Assim como ele, o projeto, que é liderado pela família da sua ex-técnica, a Isabel, mandar um abraço pra ela, atualmente ensina o esporte e pratica ação social com 80 crianças. É muito importante o trabalho do Vivo Kitesurf lá pra toda a comunidade e região. Aproveitar aqui pra mandar meu abraço pra todos. Bora trazer esse título aí pro Piauí, rapaziada.